Eu tô tentando me acostumar, sinto um vazio, tá difícil superar Ainda sinto saudade da gente, parado e finge eu sei que ainda cedo As nossas noites de amor, ficarão marcadas embaixo do cobertor Postou nos instantes que tá com alguém, mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou, mas não me atingiu, seu golpe falhou E postou nos instantes que tá com alguém, mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou, mas não me atingiu, seu golpe de amor Eu tô tentando me acostumar, sinto um vazio, tá difícil superar Ainda sinto saudade da gente, parado e finge eu sei que ainda cedo As nossas noites de amor, ficarão marcadas embaixo do cobertor E postou nos instantes que tá com alguém, mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou, mas não me atingiu, seu golpe falhou E postou nos instantes que tá com alguém, mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou, mas não me atingiu, seu golpe falhou E postou nos instantes que tá com alguém, mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou, mas não me atingiu, seu golpe falhou E postou nos instantes que tá com alguém, mas a gente sabe você não tá bem Foi pra fazer ciúmes que você postou, mas não me atingiu, seu golpe de amor Célula Rocha, Mani Vaqueiro Célula Rocha, Mani Vaqueiro Longemã Longemã Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri